Agora, a partir de agora, eu vou chamar o nosso convidado, o professor Raul Manhães de Castro, para a gente começar a conversar. Previamente, deu tudo certinho, tudo tranquilo. Não sei se vocês estão observando, estão escutando aí, mas nós entramos ao som de uma música árabe. Olha, Cosma Santos, muito obrigado, Cosma, pela presença. Deixa eu interromper agora a música. A gente abriu a nossa live de hoje, Raul, com música árabe. Nada mais adequado, né? É, Luiz. Agora você tem que ter cuidado com os direitos autorais, porque quando você coloca uma coisa que tem direitos autorais, eles apagam a live. Muito cuidado, né? É verdade, é verdade. Eu passo logo para o Raul fazer uma saudação inicial. Professor Raul, fica à vontade. Uma saudação inicial. Bem, eu quero, primeiro de tudo, lembrar que hoje é dia 22 de abril de 2021. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram no Brasil. E eles tiveram a oportunidade de ver o que tem de mais importante, mais bonito no nosso povo, que é o verdadeiro povo originário do Brasil, que são os indígenas, né? E eles chegaram também, uma coisa muito importante, que todo mundo deve saber, é que eles chegaram no Nordeste, né? Então, o que a gente chama de Brasil hoje começou no Nordeste, né? Embora eu não seja nordestino, não sou natural daqui do Nordeste, mas eu sou um filho adotivo. E dizem que os filhos adotivos gostam talvez mais da mãe do que os filhos naturais, né? Ou eu não sei. Eu sei que eu gostava da minha mãe muito, que foi muito importante na minha vida. Bom, como a gente está com esse problema com o Instagram, né? E eu não sei quanto tempo eu vou levar para falar sobre tudo. Eu queria, primeiro, começar, lembrando que hoje fazem 521 anos da chegada dos portugueses. E, primeiro, mostrar aqui as leituras que são citadas no próprio filme, né? Que a gente vai ver mais adiante. Mas que eu sugeriria, isso aqui é uma versão, é um livro sobre as mil e uma noites, que são contos árabes, né? E que foi traduzida por Ferreira Goulart, nosso grande poeta Ferreira Goulart. Pouco reacionário, mas muito importante, né? E também mostrar o que é muito mais interessante do que o filme, o livro, o físico, né? Que é a epopeia de um médico medieval. Já dizendo a vocês que, bom, se fala muito sobre isso, é que a tradução do título desse livro e desse filme, né? Em português, ela é um pouco truncada, porque, na verdade, não é o físico, é o médico, porque é the physician. Então, em inglês, significa médico, né? E não físico. Entretanto, há pessoas que dizem que, por exemplo, como antigamente e como se trata, dentro do livro, de pessoas que têm uma visão muito ampla sobre as ciências, naquela época, são polímatas, né? Então, se diz que, naquela época, se chamavam essas pessoas de físicos, né? Bom, enfim, mas eu acho que era muito mais adequado chamar de o médico. O médico. É, o médico. Porque o livro, na verdade, trata do ser médico, né? Ser médico é uma profissão muito bonita, né? E ela já foi mais bonita ainda quando ela, para que a pessoa se formasse, ele tinha uma visão das várias ciências, né? Então, como a Avicenna, né? Que a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas, antes disso tudo, eu queria agradecer, né? Primeiro, Allah Akbar. Allah Akbar é... Deus é grande em árabe. E, embora eu não seja muçulmano, mas eu respeito muito a religião, o Islã. Porque tem grandes sábios, grandes figuras humanistas e tal, que são muito importantes. E eles costumam, quando se refere a Deus, sempre falar alguma coisa honrosa. Então, eu quero dizer que Deus é grande. E, na verdade, ele é. Eu queria agradecer também a Luiz, né? Eu queria sempre agradecer a Luiz, que Luiz é que trouxe essa coisa, essa contribuição enorme, né? Para nós todos, que é o mania de história. Mania de história está se revelando uma coisa muito importante e necessária, né? A Avicenna fala que existem três tipos de ser, né? O ser possível, o ser impossível e o ser necessário. O ser necessário é Deus. Então, a humania de história está se revelando necessário, né? Porque ele contribui para a formação da nossa gente, do nosso povo. Sobretudo, aqueles que mais precisam disso. Então, eu queria também agradecer a humania de história. E a humania de história agora é maior do que o próprio Luiz, do que eu, ou do que todos aqueles que participam. Ele se tornou maior. A criatura é maior do que o criador. É verdade. Então, eu queria... Agora, como sempre, eu gostaria de dedicar, fazer uma dedicatória. Eu conheci vários médicos na minha vida, né? Grandes médicos, né? Eu não sou um grande médico, não é? Mas eu conheci vários grandes médicos. Mas eu queria falar sobre um grande médico, que se tornou um grande médico, que tem um dom, né? Esse dom, que vocês viram no filme, ou vão ver, esse dom, ele se manifesta no médico de várias maneiras. Mas ele se manifesta naquele médico que se dedica verdadeiramente à medicina. Se vocês pedem a oportunidade, eu mandei aí um pronunciamento de Adib Jatemi. Adib Jatemi é um dos nossos grandes médicos, né? Grandes médicos. Então, mas há algumas coisas que se tornam, inclusive, além do estudo, há alguma coisa que é chamada o dom. É o dom. E há esse grande médico, que é meu filho, por acaso, que se chama Francisco Machado Manhã de Castro. Eu queria dedicar essa live a ele e a vários médicos também, mas, sobretudo, a ele, que é um médico estudioso, muito estudioso, autodidata, né? Francisco é capaz de discernir uma doença pelo telefone. E, recentemente, ele fez isso, e o Luiz sabe, com um dos nossos amigos, né? E tem salvado muita gente e tem, às vezes, dito a mim, ele já falou pra mim, papai, ela vai morrer. E é isso, o médico é isso. O médico é essa coisa que tem que ser verdadeira, que tem que ser honesto, entendeu? Bom, enfim, então eu dedico a você, meu filho, essa live. Havia outro também, que é um grande estudioso, que é outro filho, que é Pedro Machado Manhã de Castro, que é um grande estudioso, é um cara que trabalhou na Arábia Saudita, num dos maiores institutos da Arábia Saudita. Então, eu dedico, como eu vou falar um pouco da cultura árabe aqui, eu dedico a ele também. E a Pedro Mello, que é uma grande esperança, né? Pedro, filho de Sebastião Rogério, meu filho adotivo, né? E que, por conta disso, ele é meu neto adotivo, que passou recentemente no vestibular pra medicina. É uma grande esperança. Eu tenho muita esperança, Pedro, que você seja um grande médico, um médico estudioso, e que se devote totalmente aos pacientes, aos pacientes, certo? Também dedico isso a Diógenes Afonso de Oliveira, o professor Diógenes, que nesse momento vive um problema sério, mas que, se Deus quiser, porque Deus é pai, como eu disse, Allah Akbar, Deus é grande e ele vai sair disso. E, por fim, que a esperança de nós todos é a Bia, filhinha de Helder Remigio e Elizabeth, que é o futuro. É o futuro. A partir desse momento, professor Raul, a palavra é sua. Eu só lhe farei uma pequena interrupção às 19h30, pra dar alguns avisos e depois a gente segue adiante. Vamos! Então, eu, como soube desse problema do Instagram, eu inverti a ordem. Na verdade, eu ia falar primeiro do livro. Esse livro que eu já mostrei, que é um livro excelente, cujo autor é Noah Gordon. Noah Gordon. Então, o físico, esse filme, é um filme alemão, realizado por Philip Stoltz e baseado no romance homônimo de Noah Gordon. Então, ele tem os atores, são atores excelentes, mas até então pouco conhecidos. Esse filme foi lançado no Brasil em 2014, mas na Alemanha foi em 2012, se eu não me falhar a memória. Então, tem alguns atores, vocês vão ver que tem o Robert Cole, Robert Jeremy Cole, que é o ator principal, interpretado na infância por Adam Thomas Wright. Então, quando ele é criança, é Adam Thomas que faz o papel dele. Quando ele cresce, torna-se adolescente e adulto, é Tom Paine, que faz o papel de Rob Cole, que é também Jesse Ben Benjamin, é porque ele se disfarça como um judeu. E a gente vai ver isso na história. Tem a Rebeca, que é interpretada por Emma Hybe. O barbeiro, que é uma figura bem interessante no filme, mas também no livro, que é diferente. No filme, ele sobrevive até o final, no filme, mas no livro, ele morre. Ele morre. E daí, o Rob herda todos os apetrechos dele e continua a vida dele, e aí resolve sair. A gente vai ver isso. Agora, o barbeiro é interpretado por Stellan Axgard, que é o barbeiro. Ele tem um nome chamado mais de barbeiro, mas no filme tem o nome dele, o nome de família. E uma figura importantíssima, tanto por quem ele encena, como por ele mesmo, que é o Ben Kingsley. Ben Kingsley é um dos atores mais completos que eu conheço. Ele fez o filme Gandhi, mas fez vários outros filmes. Então, aqueles que querem ver filmes importantes, que deixam uma marca dentro da gente, pode assistir os filmes de Ben Kingsley. Ele vai fazer o papel de Ibn Sina, que é o nosso Avicenna. O nome em latino é Alicena. Tem o Olivier Martinez, que é o Shah Adal Dula. Tem Elias Barek, que faz o papel de Karim, que é um dos amigos de Rob. Fahri Ardyn, que é o Davo Hussein, que é aquela figura ruim que vocês vão ver no filme. Tem o Makran Khoury, que é o imã, que é aquele que é radical, o muçulmano radical. Tem o Makran Khoury, que é esse o imã radical. E tem o Stanley Tonsen, que é o Barcaparra, que é o marido da Rebeca. Bom, o filme acontece na Idade Média, no século XI. O Luiz, que é historiador, sabe que do século V até o século XV, a Europa, o Ocidente, viveu no mundo das trevas. É a Idade Média. Então, lá, a filosofia não floresceu, havia uma repressão enorme, a igreja dominava. E, ao contrário disso, no Oriente, o mundo islâmico florescia. Dizia-se que o islamismo era a religião do amor, enquanto a católica era a religião do ódio. E era mesmo, porque tinha inquisição e tal. Então, o filme acontece nesse século XI. E é interessante o filme, porque ele mostra uma coisa que quase não se mostra nesse período medieval, que é a vida das pessoas. Então, você vê lá a vida da miséria, coisa que está voltando aqui no Brasil. Por isso que se diz que a gente está voltando à Idade Média, tanto do ponto de vista das ideias, como do ponto de vista da vida. O Flávio está sabendo disso, que a desnutrição está voltando muito forte. Então, ele conta a trajetória que levou o Robin Kohler a tornar-se médico. Quando criança, Robin viu sua mãe falecer, acometida pela doença do lado, que é a apendicite, a nossa apendicite. Foi nesse momento, a primeira vez, que soube ter o dom premonitório. Esse dom que Francisco tem, mas que muitos médicos têm também, entendeu? Que ele é aprimorado pelo estudo, mas que se dá também pelo dom. É uma pessoa que é capaz de, ao examinar alguém, já ter uma ideia para onde vai ser o curso da vida dele. É um pouco místico isso, mas por que eu não posso ser místico? Então, foi nesse momento, a primeira vez que o Robin soube ter o dom premonitório da morte dos enfermos. Porque ele, tocando com a mão sua pobre mãe, o pequeno Robin se pressentiu que ela morreria, o que realmente aconteceu. Não sem antes, um padre, que foi chamado para dar a extrema unção e pedir a ajuda do barbeiro. Que aí foi que, na verdade, ele conheceu, ele conheceu, no início do filme, vocês vão ver, ele conheceu o barbeiro fazendo aquela apresentação. Só um charlatão. É um charlatão vendendo ivermectina. Vendendo ivermectina, cloroquina, ele vendia. Só que lá, tem um nome no livro, é chamado de específico universal. Então, aí a gente já pode falar um pouco sobre médicos estudiosos e médicos não estudiosos. Nesse período medieval, os médicos da Inglaterra eram médicos, na grande maioria, não estudiosos. Entendeu? Então, primeiro, eles eram, como muito existe ainda, elitistas. Eles tratavam o que podia pagar. E o que interessava a eles era o dinheiro. E os charlatões também, era a mesma coisa. Só que os charlatões, além disso, vendiam as suas garrafadas milagrosas. Então, tocando com a sua mãe, o pequeno Rob pressentiu que ela morreria, não sem antes um padre da extremoção, e impedir a ajuda de um barbeiro, e por seus dois irmãos, e por seus dois irmãos para a adoção, deixando o Rob à própria sorte. Rob, então, pediu abrigo e proteção ao barbeiro. Ai, meu Deus, espera aí que aqui aconteceu. Pronto. Que passava pela cidade. A princípio, o barbeiro relutou em aceitá-lo, mas depois, com o tempo, o criou ensinando-lhe tudo o que sabia sobre o ofício de fazer apresentações, vender garrafadas miraculosas, cuidar dos enfermos e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Você pode ver que barbe, vocês vão ver, o importante para ele era ganhar dinheiro. Quando o Rob falava sobre, por exemplo, que havia um sábio no exterior que tinha dois castelos, ele perguntava quanto é que ele cobra pela consulta. Então, enfim, era o barbeiro, que não era formado em medicina, não tinha formação nenhuma. Então, após o barbeiro ficar quase cego, acometido de catarata, o que ele tinha ali era catarata, Rob pôde conhecer um verdadeiro médico judeu. Quer dizer, o verdadeiro médico é um estudioso. Todo médico que não estuda, mesmo que ele seja idoso, não significa nada. Ele tem que estudar, ele tem que passar os remédios dele conforme a ciência. Ele não pode ir contra a ciência. Não pode passar uma garrafada, mesmo que essa garrafada seja produzida por um grande laboratório farmacêutico. Não é isso. E é isso que está ocorrendo em várias partes do mundo, incluso no Brasil. Então, esse médico judeu tratou e curou o barbeiro de sua enfermidade. Quer dizer, ele com técnica apurada, com a formação que ele teve, com o instrumental técnico, ele conseguiu retirar a catarata. E o barbeiro pôde enxergar de novo. E aí ele disse a Rob que havia aprendido suas técnicas com um grande médico e sábio muçulmano, chamado quem? Ibsina, o nosso Avicena, que é interpretado por Ben Kingsley, o qual ensinava em uma grande escola, que é uma madraça. Uma grande escola em Isfahan, na Pérsia. Nessa época, a Pérsia era um grande reino dentro do mundo árabe. Rob decide viajar até a Ásia para aprender medicina com Ibsina. Para chegar a Isfahan, Rob fez uma longa viagem por mar e por terra. É o resumo que passa nesse livro de uma outra maneira. Já no livro é diferente. Essa ida dele para o mundo árabe é muito interessante. A própria infância dele é interessante, mas também porque, na verdade, ele não é tão pobre assim no livro. Ele é filho de carpinteiros. No livro, ele é filho de carpinteiros. O problema é que o pai e a mãe morrem ao mesmo tempo. Então, ele e os irmãos são adotados. Tem um dos irmãos que vai ser uma decepção, vocês vão ver no livro isso. Quando vocês lerem o livro. Eu aconselho a ler o livro. São 589 páginas de pura satisfação, de prazer imenso. Entendeu? Você pode ler que vocês vão gostar. Vocês não param de ler. Então, ele, como eu disse a vocês, ele ensinava na madraça, numa grande escola na Pérsia. Rob decide viajar até a Ásia para aprender medicina com Ibicina. Para chegar a Esparram, Rob fez uma longa viagem por mar e por terra, chegando até o Egito. Porque era até lá onde ele podia chegar. Porque depois de lá, cristão não entra. Por conta das cruzadas, por conta das guerras que havia entre essas duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Então, quem era permitido era quem? Eram os judeus. Os judeus tinham acesso aos dois territórios, tanto os dos cristãos como os dos árabes. E os judeus eram, é muito interessante na época, como eles se protegiam. Então, no livro vocês vão ver isso. Quando Rob decide ir, ele se disfarça de judeu. Então, ele tem toda uma cobertura para chegar até lá. Até lá. Porque os judeus, eles ofereciam estadia, tudo de graça, comida e tal. Onde o local onde os judeus estavam, eles se protegiam. Vocês se lembram que Recife teve a grande presença dos judeus que não foram, depois de Nassau, foram expulsos daqui e foram fundados Nova York. Mas aqui mesmo eles criaram muitas coisas. Os judeus são, é um povo bastante interessante. Então, os cristãos não eram aceitos nos territórios dominados pelo Islã. Somente árabes e judeus podiam entrar na Pérsia. Então, Rob teve que aprender a se vestir, rezar e falar como um judeu. No livro, vocês vão ver como é que ele aprende. Porque não é simples. No filme, a gente não vê isso. Como é que ele sai da Inglaterra e chega... A gente perde toda essa parte, que é a parte que ele, como estudioso, ele aprende a língua persa. Que é uma outra língua diferente da língua do hebreu, da língua dos judeus. Mesmo depois de todas as dificuldades e da travessia no deserto, ele foi expulso da madraça e açoitado por não possuir recomendação e muito menos dinheiro para estudar lá. Mas, no filme, vocês vão ver, o destino lhe sorriu. O médico, que era radical, um muçulmano radical, mandou açoitá-lo. E, no livro, é muito pior. Então, ele, por acaso, no filme, foi atendido pelo próprio Ibsena, por Avicena. Então, o destino lhe sorriu e ele foi atendido pelo próprio Ibsena, que reconhece seu esforço e sua dedicação e o aceita como estudante. Na cidade de Isfahan, começa aí uma coisa que vocês devem assistir esse filme para entender, sobretudo os meus colegas médicos, os estudantes de medicina, para entender a abordagem de uma epidemia. Ora, esse filme foi de 2012, ele nem imaginava que ia haver uma pandemia. Mas, nessa epidemia que era da peste, a peste bubônica, então, vocês podem ver como verdadeiros médicos enfrentam o problema. Então, na cidade de Isfahan, começa uma epidemia de peste bubônica que se alastra, matando muitas pessoas. O médico Ibsena é chamado para cuidar dos enfermos e Rob o ajuda. Rob, ou Jesse Benjamin, aí já é, Jesse Benjamin, o judeu, o ajuda juntamente com os outros estudantes. Todos os médicos lá trabalham tratando, mas, ao mesmo tempo que estão tratando, eles estão pesquisando. É o que nós vemos hoje no mundo. Existem os médicos estudiosos e existem aqueles que não são estudiosos. Os médicos que preferem as garrafadas, as garrafadas mesmo com grande tecnologia das grandes empresas farmacêuticas. Então, todos os médicos lá, todos os médicos trabalham tratando e pesquisando os doentes e as possíveis causas da doença, fazendo, inclusive, levantamentos epidemiológicos. Os médicos descobrem que, além do contato entre pessoas infectadas, a doença também é transmitida pelas pulgas dos ratos. O dom premonitório de Rob, aquele que eu falei do início, ele tinha esse dom, ajudou também a saber as pessoas. Ele verificou que algumas pessoas, como a COVID também, há algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, que são imunes à COVID, como eram imunes à peste bubônica. Entendeu? Então, aí vem essas pessoas dizendo, olha, foi a ivermectina com a hidroxicloroquina com a azitromicina, não, não, é porque 85% das pessoas atingidas por COVID, elas não têm nada ou têm alguma coisa muito leve. Entendeu? Então, não é a garrafada, a garrafada técnica, tecnológica, não é o específico universal. O Barber, no livro, chama a garrafada dele de específico universal. Nós chamamos agora de ivermectina, de hidroxicloroquina e tal, e vai passando. Então, o dom premonitório ajuda, e essas observações e descobertas foram fundamentais no filme para as medidas de contenção da transmissão e diminuição do número de óbitos, obtendo-se o controle definitivo da doença. É uma passagem muito bonita para aqueles que fazem epidemiologia, que no filme ele mostra a contagem dos doentes, ele faz a contagem dos doentes a cada dia, como a gente faz hoje, e aí ele verifica que, depois de um certo tempo das medidas tomadas, por exemplo, eles queimaram os pacientes, eles mataram os ratos, eles verificam que o número de mortos vai diminuindo. E diminui de tal forma que as pessoas voltam para a cidade, porque elas fugiram da cidade, saíram da cidade. E eles desenham, não é, Raul? Eles desenham uma curva na parede. Isso, faz uma curva. Quem faz, por sinal, é um dos amigos, que no livro também é amigo de Hobbes, só que no filme ele é o filho do Chá, mas no livro não, no livro ele não é filho do Chá. Que é os dois, Mirim, que é o judeu, e Karim, que é o filho do Chá, que vai, infelizmente, morrer acometido da doença. Há médicos que morrem, os nossos heróis, eles morrem. Em outro momento importante, observa-se que, levado pela sede de conhecimentos, Robin infringe as leis das religiões à época. Então, ele comete a necromacia. Necromancia. Necromancia é porque, naquela época, tanto a religião católica, as religiões abraônicas, elas não permitiam abrir corpos, ver o que tinha dentro dos corpos. Era um pecado mortal. Mas ele, levado pela sede de entender aquilo ali, o que não era no passado, no tempo de Aristóteles, os gregos, eles faziam isso. E por isso que muitos dos livros, e Ibicina é um grande aristotélico, certo? Ele é um grande seguidor de Aristóteles, embora ele seja dualista, Aristóteles foi monista, quer dizer, ele não vê a separação do corpo e da alma. Para Aristóteles é uma coisa só. Para Ibicina, não. Para Ibicina, ele vê como Platão. Então, é alguma coisa que ele adorou de Platão, que é o dualismo, mente e corpo, certo? Que foi retomado por Descartes. Bom, mas isso é uma outra história. Enfim, então, ele comete a necromacia e esconde um cadáver de um zoroastrista, um seguidor de zoroastro, que é o homem que só acredita na alma. Para ele, o corpo não tem nenhuma importância. Então, ele permitiu, revelando isso para Robin, que Robin pescutrasse o seu corpo, entendesse e tal. E foi aí que ele começou a entender a doença do lado, que é a apendicite. Então, ele esconde o corpo numa sala e inicia a dissecção do corpo para entender o interior do corpo humano, a causa da apendicite. Mas, infelizmente, ele é descoberto pelos religiosos e muçulmanos radicais, aquele que faz o papel do malvado lá, do médico malvado. E a CTCA da morte junto com o Ibicina, que não tem nada a ver com a história, mas ia ser também sacrificado. Contudo, antes da execução da sentença, é convocado e salvo pelo Chá, que, coincidentemente, é acometido pela doença do lado. E, como ele soube da história toda, ele quis que Robin e Ibicina o abrisse e o curasse dessa doença, porque ele queria enfrentar os seus judas, os seus judas, seus judas, seus judas, que são os muçulmanos radicais, que queriam entrar em Esfarrã e tomar o poder do Chá. O Chá, Ibicina e Robin, fazem a apendicectomia e salva a vida do Chá. Esse se recupera e concede a eles, como gratidão, uma escuta para fugir da cidade que se encontrava na iminência de ser invadida pelos terríveis seus jústidas, em guerra com o Chá. Inclusive, eles poderiam levar quem eles quisessem. Robin poderia levar quem eles quisessem. No filme, ele leva toda a equipe de judeus. No entanto, ele só não leva a Ibicina, porque a Ibicina, entristecido com a certeza da destruição da grande escola que ele criou, decide ficar e morrer na cidade. Na verdade, a Ibicina não morreu assim. Ele não se suicidou. Pelo menos, eu não achei nada sobre isso. Inclusive, alguns comentários de documentários árabes. Evidentemente, traduzido, porque eu não entendo nada de árabe. Mas, ele parece ter morrido de câncer. Foi um câncer. Ele morreu de câncer e morreu aos 57 anos. Ibicina viveu de 980 a 1037. Foi a idade áurea do islamismo. Certo? Então, no filme, ele decide ficar e morrer na cidade. Ele passa, então, o livro, que aí é uma metáfora linda, que ele passa um livro. Ibicina, a gente vai ver, ele escreveu mais de 200 livros. Na verdade, uns 270 livros, que chegaram poucos à atualidade. Alguns, inclusive, estão ainda em árabe. E nós não temos acesso a eles. Alguns a gente tem. Como, por exemplo, o canone médico. O canone da medicina. O canone da medicina foi um livro que foi utilizado até no século XVII, no mundo ocidental. por isso que, quando você vai a Sorbonne, a Sorbonne tem duas estátuas, dois grandes médicos árabes. Um deles é a Vicena, Ibicina. Então, ele passa o livro de sua autoria, que continha todos os seus escritos, isso é uma metáfora, sobre medicina para Robin, recomendando que o aperfeiçoe e transmita esses conhecimentos a outros. Robin, então, volta para Londres, na Inglaterra, onde abre um hospital e passa a cuidar dos enfermos com sua esposa. Aí é interessante vocês observarem que todo o tempo ele mostra como um médico deve ser. Um médico deve ser estudioso, estudioso. Ele não pode aceitar nada sem ler, sem ir às fontes, sem estudar, entendeu? Então, eu não posso passar uma medicação, fazer um tratamento se eu não tiver a certeza de que aquele tratamento funciona. Isso é um médico. Um médico não é um barbeiro. Um médico não é um charlatão. Não confunda charlatões com médicos. Médicos é uma outra coisa. Embora haja médicos que não se dão ao respeito, mas não são todos. Então, eu vou... Agora, já que a gente está às 19h40, eu posso continuar ou posso parar, se você quiser, para falar um pouco sobre o livro. Primeiro, eu quero saber... A Vicena também. Tranquilo, tranquilo. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma perguntinha que o Sérgio deixou aqui para você. Olha aqui, só não entendi porque o livro e o filme se chamam O Físico e não O Médico. E uma outra... Nem eu, Sérgio. Nem eu entendo também. Isso aí, isso é um comentário geral. Todo mundo fala que foi um erro de tradução do inglês. porque o inglês médico é Physician. Physician é médico e não físico. Físico é Physist. Physist. E a outra... Não sei. A outra provocação que ele faz é porque somos preconceituosos com a medicina oriental. E ele cita como exemplo a medicina chinesa. Não, eu acho que a questão não é de preconceito. Eu acho que muito é de ignorância mesmo. porque você veja, nós, mesmo pesquisadores, a gente tem muita dificuldade de ler o mandarim, de ler o árabe e mesmo o russo. E até pouco tempo atrás os russos escreviam em russo. Então, eles são grandes, grandes cientistas em todas as áreas, inclusive na medicina. Na área que me toca profundamente que é a neurociência, os russos, como Pavlov, como Lúria, como vários outros, há vários prêmios nobres russos, eles escreviam em russo. Então, isso dificulta. Não é ignorância, não é... Há preconceito, é claro que há, mas acho que a culpa não é nossa. Os grandes pesquisadores russos escrevem em inglês, porque se tornou uma língua universal. É como o latim, infelizmente, o dominador deixa isso. No tempo dos romanos era o latim. O latim era a língua que se falava. Até havia, por exemplo, foi Charles Mani, ou Charles Magno, que instituiu o francês para fazer as missas, se eu não estou enganado. Porque era tudo em latim. Então, o cara falava francês, mas ouvia a missa em latim, porque latim era a língua do dominador. e o dominador é a elite que geralmente entende a língua do dominador. Enfim, mas não creio que seja, há preconceito, mas não creio que seja isso a causa do fato da gente não ter acesso tanto ao chinês como ao árabe. Ao árabe também. Tem outra questão? Importante? Não, não, não. As pessoas estão, eu acho que as pessoas estão tão atentas a essas informações que são, para muita gente são informações novas, que elas, não sei isso, talvez estejam se sentindo inseguras até de fazerem perguntas. Então, vamos para o filme? Você ficou de fazer um comentário específico agora, não foi sobre o filme? Não, sobre o livro. Eu vou falar agora sobre o livro, né? Olha, são 19 horas e 45 minutos. Eu estou com medo aí e... Eu acho que dá tempo de eu falar alguma coisa. Veja só, eu queria só dizer o seguinte, que o livro já é chamado Físico, a Hipopéia de um Médico Medieval. Aí você vê, Médico Medieval. O autor é Noam Gordon, ele nasceu na Inglaterra, ele é vivo, tem 94 anos, é um escritor estadunidense, ele nasceu nos Estados Unidos, desculpe. Ele é vivo. O Seu João Mons fala sobre a história da medicina, ética médica e temas relacionados à inquisição e à herança cultural judia. Ele foi... Ele serviu ao exército americano. Após o termo da guerra, ele entrou num curso pré-médico, por isso o carinho dele com a medicina, né? Mas ele abandonou e apenas cursou um semestre, depois formou-se em jornalismo em 1950. Ele foi editor de algumas revistas científicas, então por isso ele tem o Faro para a ciência também. Ele publicou o seu primeiro livro, O Rabi, em 1965. Tem outros títulos, A Budega, O Último Judeu, A Escolha de Doutora Cole, O Xamã, O Diamante de Jerusalém, O Físico, que foi publicado em 86, O Diamante de Jerusalém, em 79, O Comitê da Morte, em 1969. No Brasil, os livros são editados pela editora Roco. O livro, ele tem 589 páginas da mais instigante história de ficção baseada na história. Mas é ficção. Então, só dois personagens no livro foram realmente... existiram realmente. Foi Ibicina, e seu discípulo, que era Al-Jusjani, Al-Jusjani. Al-Jusjani era discípulo de Avicina e deve-se a ele muito de informação que se tem sobre Avicina. Então, o livro trata da maravilhosa busca pelo autoconhecimento, pela realização dos sonhos. A obra nos ensina muito sobre a força de vontade. Então, para ser médico, Pedro, filho de Sebastião, é preciso ter uma força de vontade enorme. Certo? Eu fui filho de costureira e de motorista. Estudei em uma escola pública, mas eu tinha uma vontade enorme de ser pesquisador. para ser pesquisador, eu achava que devia fazer o curso de medicina e fiz e fui oitavo lugar no curso de medicina, no vestibular de medicina. Mas isso não é importante porque, embora tenha sido um dos primeiros colocados no curso de medicina, meu amigo, né, doutor João Lemos, ele é muito mais médico do que eu, sabe? Ele tem o dom da medicina nele, certo? Como meu filho, meu filho, eu não chego aos pés do meu filho, né, ele é muito mais médico do que eu. Então, não é só simplesmente o fato de estudar, de passar em primeiro lugar, essas coisas, não, não é isso. É se dedicar muito a isso. Eu aconselho novamente a ouvir o relato do professor e doutor Adib Jatemi, do nosso saudoso Adib Jatemi. Então, ativa no livro, o físico é muito bem escrito e todos os detalhes se encaixam admiravelmente. Noa Gordon, descreve os fatos de forma bem precisa e minuciosa. O autor apresenta de uma só vez sensualidade, aventura e fatos históricos. Bem, eu vou... No período em que Rob vive na Pérsia, os personagens que o circundo são intensos, com qualidades e defeitos tão peculiares. Impossível não sentir intensamente com ele suas próprias sensações. A sua luta e determinação é reconhecida quando ele, após três anos de estudo, alcança o título de médico. Nesse momento de sua vida, ele se sente completo e realizado. Profissão ideal, esposa e, inclusive, filhos. Ele adquire. E é importante vocês entenderem, porque médico, na madraça, não era só o que estudava a medicina, a técnica, nada disso, não é só isso. médico estudava física, estudava direito, estudava filosofia, estudava matemática, estudava matérias que davam um arcabouço humanista a ele. Então, o médico, ele cuidava em tratar o paciente, não em ganhar dinheiro. Vamos dizer assim, a glória de um médico era tratar o seu paciente. Tanto é que isso é verdadeiro, eles ensinavam que não se trata a doença, se trata o paciente. Então, ele pedia permissão ao paciente. Vocês veem isso. Eu conheci um médico assim, doutor Jorge Moraes, que é quando a gente chegava no Pedro II, que chegava do lado do leito de um paciente, ele falava com o paciente, dizia, olha, estou trazendo aqui esse estudante, o senhor se importa de eu ensinar a eles e tal? falava o nome das pessoas e havia outros médicos que não eram nada disso. Bom, enfim, então, inúmeros personagens no livro Lugares, Fatos, são apresentados e todos têm a sua importância em um momento específico da empolgante narrativa. Trata-se de uma linda história que merece ser lida e apreciada, certo? Sobretudo para aqueles que se interessam pela área de saúde, não só médicos, não só médicos, porque a medicina ficou especializada e criou-se novas, por exemplo, antigamente o próprio médico entendia de farmacologia e farmacoterapia, depois surgiu o farmacêutico, porque ficou tão especializado e tão vasto o conhecimento que o médico não pode embarcar isso tudo. então se criou. Então, assim são outras especialidades e outras faculdades, né? Então, trata-se de uma linda história que merece ser lida e apreciada, um livro para se ler aos poucos com calma e com atenção. Então, se você for resumir esse livro, eu usaria a contracapa do próprio livro. Ele diz, um homem, Robert Jeremy Cole, um dom, o quase místico, o poder da cura, né? O poder da cura. Alguns médicos têm isso como dom e outros, eles aprimoram isso com o seu olho clínico, com a sua empatia. É preciso ter empatia, é preciso amar as pessoas para ser médico. Não pode ser médico se não se gosta das pessoas. Médico que não gosta das pessoas não deve ser médico. Médico que vive atrás de uma máquina não deveria ser médico. Então, deve ser um técnico, entendeu? Mas, infelizmente, não é assim. Bom, no livro, eu acrescento aí, eu acrescento a importância de Avicena, que eu vou deixar para esse finalzinho. Eu tenho oito minutos para falar quem é a Avicena. Deixa eu dar um aviso só, Raul. As pessoas que quiserem ganhar esses livros aqui sobre a Revolução Pernambucana, a restauração pernambucana, o período holandês no Brasil, vão ter que esperar a live terminar. E aí, eu vou reabrir de novo o Instagram para poder fazer só o sorteio, para não atrapalhar o conteúdo da live. Repetindo, depois da live, a gente encerra esta live. Eu abro de novo o Instagram só para sortear esses quatro livros que eu prometi ontem ficaram para hoje. Pronto, Raul, contigo. Olha, quem foi a Avicena? A Avicena parece ter nascido por volta de 980 depois de Cristo, perto de Bukhara, provavelmente Atsana, atualmente no Uzbequistão, a capital dos Samanidas, uma antiga dinastia persa na Ásia Central. A capacidade intelectual, eu vou pular coisas para poder dar. A capacidade intelectual de Avicena era prodigiosa. com 10 anos, ele sabia de cor todo o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. São 76 mil palavras, 114 capítulos e cerca de 6.220 versículos. Ele sabia isso de cor. Certo? O pai dele o educou muito bem, porque também era um acadêmico. Chamava-se Abdala. Antes dessa idade, Avicena já era médico. Quer dizer, antes dos 18 anos, Avicena já era médico. Ele foi médico aos 16 anos e dominava amplos conhecimentos de filosofia, matemática, lógica e jurisprudência. Porque o médico formado nessa época na madraça tinha que ter essas disciplinas que eram cobradas. Lógica, jurisprudência, teologia, entre outros também. Sua produção intelectual foi enorme e revolucionária. Ele produziu mais de 270 livros, dos quais poucos chegaram à atualidade. O mais importante deles, a referência a mais de 200, merece destaque duas muito conhecidas, o canon de medicina e a cura. Então, a parte que o ocidente conhece é a parte que se refere à medicina. Mas há a parte que o Oriente conhece, que é a parte de filosofia e teologia, a parte do grande discípulo que foi discípulo, entre aspas, porque ele era, ele tinha a luz própria de Aristóteles. E muito do que ele pensou em termos de filosofia e teologia foi utilizado também por São Tomás de Aquino, por outras figuras da filosofia cristã, do mundo abraônico. Então, esse livro, os livros de medicina foram utilizados no ocidente para os estudos de medicina até o século XVII, eu já falei isso. É importante referir que a Idade Média período entre os séculos V e XV era considerada das trevas para o ocidente. Quer dizer, é o que nós estamos, se nós não cuidarmos, é o que vai acontecer. As trevas voltam, porque elas voltam. Entendeu? Quer dizer, a cultura da ignorância, o culto à ignorância, não cultura, o culto da ignorância, da falta do conhecimento, das coisas que não têm lastro. Então, Sérgio, se você quiser conhecer a cultura árabe, ela é riquíssima. Ela é riquíssima, porque eles foram conquistadores. Eles conquistaram grande parte do mundo, inclusive parte da Europa. os árabes, como vocês sabem, então eles deixaram uma herança muito rica. Nós, aqui no Nordeste, temos algumas coisas, só para lembrar, por exemplo, o cuscuz é árabe, na verdade. Na verdade, o cuscuz é feito com trigo, e o livro é muito interessante também, porque ele fala dos sabores, dos odores, da gastronomia e tal. É uma riqueza o livro, entendeu? Tudo é uma ficção baseada em estudos, porque o Doan Gordon fez estudos para escrever esse livro. Então, quem tiver interesse em pesquisar os sábios muçulmanos, eu diria que começasse a estudar nesse período que vai de 800 a... que vai do século 10 ao século... ou melhor, do século 11 ao século... do século 9 ao século 11, ou do século 8 ao século 11. Temos dois minutos, Raul. Certo. Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, estudem Al-Rindi, Al-Rindi, Al-Faradi e Avicina, Ibsina, certo? Então, eu queria terminar isso incitando vocês a... 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 lerem, lerem, certo? Ler é ler, certo? É pegar o livro e ler. Vocês vão achar aquele livro que, sabe, vocês não conseguem parar de ler. nossa cultura, mesmo na universidade, mesmo os colegas leem muito pouco, eles leem muito pouco. A leitura não é uma coisa... Quando se fala, e a internet tem esse movimento de quanto menor você escrever, mais... Eu vou deixar esse resumo para você, quem quiser ver ele mais adiante, mas ele é só um resumo das coisas que vocês podem enfrentar. É muito bonito a filosofia do ponto de vista de Avicenna, né? Então, é importante estudá-la. E também é interessante entender do ponto de vista teológico o Islã. Por exemplo, o Islã, ele não divide Deus. Nós dividimos Deus na Santa Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles... Não, Deus é uno. Deus é um só. Entendeu? Então, é... Raul, 25 segundos. Meu querido, muito obrigado, um cheiro no coração. Eu vou mandar para vocês todos esse vídeo está sendo gravado também no YouTube. Eu vou mandar para Raul no privado dele, no WhatsApp. todos vocês terão acesso e eu espero que seja visto por estudantes de medicina. Muito obrigado, Raul.